O DJ Toto, a DJ Toto, a DJ Toto Diretamente é, restante Love Pack Hoje a noite tá linda, de Juliette na cara Os coiotes, embicaram na avenida Passamos de duas bacs, nem dá nem pra vir no pano Que os mandraque da quebrada só anda Mandraque a nocete o peso do robô E as correntes chave providência O balão tá acionado, é só vapor E as mina que tava seca, já molhei Quer imaginar o memo? Manda água que os menor tá com veneno E vamos passar na dega pra chapar o corpo Nós é feliz com o que tem, não reclama do que é E nem fica pousado na vida Hoje tá bem mais fácil, as meninas querem ter caso Mas no tempo da tripeira não encontrei elas por lá Se vir na reta, maço, jogo na cara, bagaço Só pra matar a vontade que um dia me fez passar Ah não, que os menor boquê tá pronto Saindo de fino e tuxei As preta brilhando eu me brindei Contra a maldade, os coisa é feio Que os menor boquê tá pronto Saindo de fino eu tuxei As preta brilhando eu me brindei Contra a inveja, os coisa é feio E dois escapia de sanas que não resiste Perde a postura ao ver os maloca com o troco As que tiram, tira a calcinha quando nós passa na pista No toque da nave, tô pedando os novos E no sufoco, sem ter no bolso Fulei aqui na foto das antigas, você nem tava lá Me lembro bem, quem me apoiou Na caminhada, no começo pra hoje nós alcançar Nos tirou, ficou de cara Quando viu nós na melhora Taca o progresso pra quem vê lá de onde eu vim Hoje as compras é do Arnalha Carburando aquele de chefe de quebra tomando gin Sei que se amarra na picada maloqueiro E seu sonho é ter um dos nossos Mas se rende, se joga e chora Viu que hoje na pista nóis tá um bom negócio Chora não, que os menor boquê tá pronto Saindo de fino e tuxei As preta brilhando eu me brindei Contra a maldade, os coisa é feio Que os menor boquê tá pronto Saindo de fino eu tuxei As preta brilhando eu me brindei Contra a inveja, os coisa é feio É que eu saquei da mãe de todas e saí no jet Vou no pião de mil e do que mostrava o mó breque E a tal da BMW corta a zona leste Chama a atenção dos invejosos e das paniquetes Então vem que é casa de laureta se envolve Vamos no resgate da solteira Pra destacar Juliette, armação de titânio Vendo a boqueta sem camisa e o texto balançando Pra agradar o paladar dos mandrake Manda descer com o balde de gin e Johnny Walker Derrubando vários corpos na house Mas não vi nenhuma na minha pior fase De cantoneira, domingueira, chega o salve das tranqueiras Ligo o lemos pra vim chavear de roneteira Ela chora, eu sei por onde, mas não vou citar E no refrão, Natan ZK Chora não, que os menor boquê tá pronto Saindo de fino eu tuxei As preta brilhando eu me brindei Contra a maldade, os coisa feis Que os menor boquê tá pronto Saindo de fino eu tuxei As preta brilhando eu me brindei Contra a inveja, os coisa feis Diretamente é Pestante, love, fuck Pestante, love, fuck Hoje a noite tá linda De Juliette na cara Os coiote imbicaram na avenida Passamos de duas partes Nem dá nem pra vir no par Que os mandrake da quebrada Só anda mandrakear no set O peso do robô E a corrente chave providência O balão tá acionado, é só vapor